Ana Maria, as horas, as histórias, esta é da Maria Perseguida e zombada, são por roubo de tomate Perseguida e zombada, são por roubo de tomate Primeiro foi micate, depois foi apucate Tentaram já chicote, tamo embora mais tomate Primeiro foi micate, depois foi apucate Tentaram já chicote, tamo embora mais tomate 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 E depois de fazer, que a Ana Maria aça, a cabeça Amém. 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 Amém.